Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é sábado, dia 3, dia 2, né? 2 de outubro e a gente tá indo ali no centro, preciso ver uma loja de confeitaria ali, dar uma olhada nos preços de umas coisas ali que eu recebi uma encomenda. Eu vou comprar umas coisas pras meninas lá, máscara, garrafinha pra escola que elas estão precisando e de tarde eu vou no salão fazer meu cabelo, vou na casa do meu pai também e aí eu vou vlogar o dia pra vocês. Oi gente, chegamos lá do centro, ó, comprei essa garrafinha pra Jaque, deixa eu mostrar assim, essa foi R$9, né? E comprei uma sim pra Júlia, foi elas que escolheram, foi R$5. Daí eu comprei as máscaras, que eu tinha falado, né? Que eu ia comprar, comprei uma pra Júlia, porque ela já tem, comprei essa daqui que ela escolheu do Naruto e comprei pra Jaque, essas daqui que foi ela que escolheu também. E aproveitei, passei na loja de confeitaria e já comprei as forminhas pra fazer a encomenda também. Gente, ontem lá em Paranaguá a gente foi em um mercado que vendia coisas de... tinha uma parte lá que vendia coisas japonesas, essas coisas assim, comida, né? Aí a gente comprou essas balinhas aqui, ó, daí a gente vai provar agora pra ver se elas são gostosas. A Jaque vai provar primeiro, gente, é ela que gosta dessas coisas de coreano, japonês, essas coisas. Luque, venha! E aí, o que você achou? É igual a jujuba. Igual a jujuba? Juva. Prava, gente. Não, não é bom. Come! Como é? Vem, amor, provar! Ué, amor, duro! É amor, duro! Morde, pra ver o gosto! Morde devagarzinho, então. Ué, é ruim! É ruim! Qual que você comeu, Jep? Eu comi o de coração. O do? Eu comi o amarelo. Eu comi o vermelho de coração, vou ver. Rosa, rosa de coração. É amarelo. Então eu vou comer o azul pra ver. É da luz, hein? Hum, duro! É gostoso! Eu já achei amarelo. Ele tem... Ele tem... Esse boto de jujuba. Ele é azedinho. E... É duro. Mas... Mas é gostosinho. Vem, amor, experimentar! Eu peguei. João vai experimentar o branco. Ele é durinho, né? Tem gosto... Gosto do quê? É abacaxi. Abacaxi? É cada um, acho que é uma fruta, né? Eu comi de laranja. Acho que o roxo deve ser de uva. Come! Não é fruta. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Enturou, né? Não dá por quebrar no dedo. Ó, gente. Ele é assim, ó. Aí cada um vem com um desenho. O roxo vem com o coração. O amarelo, acho que deve ser de... Laranja. Esse aqui vem com uma... Um pentagrama, parece. O branco também é um pentagrama. Qual que é a outra cor? Qual que são outras cores? Verde. Verde, acho que é limão. Acho que só, né? O rosa é. Rosa é pentagrama também. Eu gostei. É bom. Não é ruim. Só ele é durinho. Bem durinho, pessoal. Ele vai amolecendo. Daí ele vai amolecendo aos poucos, assim. Ele lembra jujuba. Gosto da jujuba, mas só que com sabor... Pirulita. Pirulita também. Só que com sabor de frutas, né? Então, gente. As balinhas são gostosas. Eu gostei. Cada uma tem o sabor de uma fruta, né? Tem beira, uva, maçã, banana. E... Eu tô esperando a Jaqueline tomar banho agora pra gente ir. Porque eu tenho que... Vou pintar meu cabelo. Eu vou deixar elas na casa do meu pai. E o João vai trabalhar. Saiu isso de férias. Oi, gente. Chegamos em casa. Me mostrar meu cabelo pra vocês, ó. Já até saiu já. Ela fez... Ela enrolou as pontas, ó. Mas já até saiu já. Cortei só um pouco. Porque tava muito... Comprido. Tava com as pontas muito quebradiças, né? E aí eu cortei um pouco. Né? E, ó. Ficou assim. E fiz a raiz, né? Que tava bem escura a raiz. Tava bem comprido. Cortei, acho que um palmo de mão. Assim, mais ou menos. Né? Vou mostrar pra vocês minha unha também. Que eu fiz do pé. Amanhã eu vou fazer a unha da mão. Tá? Vou fazer... Fibra de vidro. Pra ver se paro de roer essas unhas, né? Porque olha o estado disso aqui, gente. Muito feio demais. Aí eu mostro pra vocês, tá? Amanhã é domingo. A moça aceitou me atender, né? Ela disse que atendia aos domingos. Então eu vou lá pra ela me atender. A Julia tá aqui, ó. Mãe, eu preciso botar esse negócio aqui nas minhas unhas também. As meninas iam dormir lá na casa do meu pai. Mas o meu irmão, ele vai... Vim com a namorada... Vai com a namorada pra lá hoje. Que lindo. Vai com a namorada pra lá hoje. Aí não dá, né? Pra elas dormirem lá. Pra elas dormirem na cama do meu irmão. Quando elas vão pra lá. Mas, enfim. Né? Aí eu vou mostrar pra vocês a minha unha do pé que eu fiz também. Olha só... Ah, gente. Vocês viram ontem, né? Eu já mostrei pra vocês. Olha só a roupa do look, gente. Coisa mais linda de mãe. Cadê o bebê da mãe? Vou mostrar a minha unha do pé pra vocês. Olha, pessoal. Fiz a unha do pé. Pintei de vermelho. Eu amo essa cor, gente. Olha só. Maravilhoso. E... E aí, gente. Eu passei ali no Condor. Eu tô cansado. Eu não tô afim de fazer comida hoje, né? Passei ali no Condor. E comprei... As meninas também não tão com fome. Muita, né? Porque elas comeram lá na casa do meu pai. Mas, ó. Eu passei lá e comprei capnudos pra nós. Comprei três. Um pra mim, um pra Jacqui, um pro João. Sabor cheddar. E comprei um miojo pra Júlia, da turma da Mônica. Sabor galinha. É... A Júlia não gosta de capnudos. Ó. Então, pra ela, a gente compra miojo. E amanhã a gente faz um almoço, né? Que é domingo, amanhã. E... Depois eu vou fazer minha unha. Marquei uma e meia com a moça. Ela mora aqui pertinho de casa. Então, eu... Eu... Como eu tava dizendo, né? Ela mora aqui pertinho de casa. Ela descia daqui de casa aqui. Passando um pouquinho a escola da Júlia. E aí, eu vou lá amanhã fazer a unha com ela, né? Eu mostro pra vocês. Não mostrei no salão, gente. Porque o salão tava cheio de gente. E eu fiquei com vergonha, né? De ficar filmando lá. Mas... É... Meu cabelo ficou bem sedoso. Ficou bem macio, né? Eu amo fazer meu cabelo com a Solange. Eu faço meu cabelo com ela há nove anos já. E eu amo, gente. Ela faz ali no São Brás, né? Ela tem um salão ali no São Brás. E... Ela é super querida, gente. Uma pessoa maravilhosa, atenciosa. É... Eu ia fazer a minha sobrancelha também. Mas acabou seis e pouco da tarde no meu cabelo. E aí, ela já... Né? Ela ia... Ela tinha umas coisas pra resolver e tal. E aí, eu não quis incomodar, né? E a minha sobrancelha não tá tão feia. Então, eu deixei pra fazer semana que vem. Semana que vem, a Júlia... Vou levar a Júlia lá pra ela fazer um... Um tratamento no cabelo da Júlia. Pra abaixar o volume. Porque o cabelo da Júlia, ele é muito volumoso. Ele é ondulado, mas ele é muito volumoso. E aí, ela quer que abaixe... Quer abaixar um pouquinho, né? E aí, eu vou levá-la lá. Daí, eu aproveito e faço a minha sobrancelha. Porque ainda... Né? Não tá tão feia, né? Se tiver alguns pelinhos, eu mesmo tiro. E aí, foi isso, gente. Amanhã, eu mostro minha unha pra vocês, tá? Eu vou ver o que a gente vai fazer de almoço amanhã no domingo. E eu mostro pra vocês também, né? O que a gente for fazer. E é isso. Até amanhã. E amanhã eu volto, então, tá, pessoal? Até amanhã. Oi, pessoal. Tô indo lá fazer a minha unha. É... É bem pertinho aqui de casa. Então, eu tô indo a pé. Tá chovendo, gente. É... Bastante. É... Não tá frio, mas tá chovendo, né? Aí... Eu tô indo lá, pertinho aqui de casa. É... Não sei se eu vou conseguir gravar, porque... Né? Chato ficar mexendo no celular. Com a moça fazendo a unha, a minha unha. Mas... Se eu não conseguir gravar, Eu mostro depois pra vocês. Tá? Acho que demora um pouquinho, né? Das outras vezes que eu fiz, demorou. Agora, não sei se vai demorar. Não sei como que é, né? Cada pessoa atende de um jeito. Mas é isso. Eu vou lá, e a hora que eu chegar, se eu não conseguir gravar, eu mostro pra vocês. Oi, gente. Cheguei lá do salão... Do salão. Do... Lá, onde eu fui fazer a unha, né? Espaço da moça lá, onde eu fui fazer a unha. Ó, ficou assim, ó. Gente, eu amei. Ficou muito, 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 ó. Muito natural. Bem fininha as pontinhas. Eu não quis pintar, quis deixar assim mesmo, pra ficar naturalzinha. Semana que vem eu marco com ela pra fazer esmaltação, né? Mas eu quis deixar assim, natural, pra ficar, né? Uns dias com ela assim. Super gostei, super amei, tá? Vou deixar o link do Instagram dela. Pra quem quiser seguir, pra quem quiser conhecer o trabalho dela. Ela é super educada, super gentil, super carinhosa. Atendimento maravilhoso. Ela atende aqui em Campo Largo, né? Então, pra quem for de Campo Largo. Ela atende aqui perto do condomínio onde eu moro, no Dallas. Então, é isso. Vou deixar o link do Instagram dela aqui. Pra quem quiser ir lá seguir, comentar, compartilhar e ser atendido por ela. Ela é super gentil, super educada, como eu falei, né? E... Muito atenciosa. E é isso. Sobre as unhas, né? Ela falou que vai me passar todos os cuidados certinhos. Mas eu super gostei, super amei o atendimento dela. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Meu cabelo, como vocês viram, ficou assim. Hoje já não tá mais tão lindo como tava ontem, né? Mas, tá melhor do que estava antes de eu ir no salão. Essa semana que vem eu vou ver se eu marco pra fazer meus cílios. Também vou gravar pra vocês. E é isso. Se gostar, tá chovendo, gente. Aqui em Campo Largo. Não, deixa eu tirar essas coisas. Tá chovendo assim, não forte, né? Mas tá chovendo aqui em Campo Largo. Tá aí nos pinguinhos, né? Não tá frio, frio, frio. Mas tá chovendo sim, né? Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Me siga lá no Instagram. Eu tô sempre postando alguma coisa por lá. Vou deixar o meu Instagram dos doces aqui também na descrição do vídeo. Pra vocês irem lá, dar uma forcinha e seguir, tá? O Instagram é docesdebruxa. E o meu pessoal é nosso AP2732. Vou deixar aqui na descrição também pra vocês irem lá, dar uma olhadinha e seguirem. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tô me achando com as minhas unhas novas. Ai, que lindo. E aí